Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série de Rune Factory 3 Special para o episódio número 74 e bem, vamos guardar aqui, vamos guardar aqui, vamos vender aqui e vamos lá, né? Eu talvez já tivesse esquecido isso aqui. Talvez. 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 Ok, a gente já fez a quest aqui hoje, né? Já. Cara, então, tá faltando uma quest da Collette, tá faltando acho que quatro ou cinco quests da Daria e quatro ou cinco quests, ou cinco ou seis quests da Kuruna. Então... Hehehehehehe... É... Fuck. Hehehehe... Ah, cara, vamos dar uma ruxadinha. Vamos tentar dar uma ruxadinha. Ok, e aí? E aí? Só temos as quests praticamente para fazer, as garotas já estão no, né? Nível máximo. Tão aqui, ataco. Mas é, vamos então fazer aqui o geral do começo do dia. Cuidado das plantações. Eu não sei se eu vou falar com todo mundo. Vamos ver. Talvez eu só ruxo e quest. Vamos aqui. É... Não sei. Hum. Tá... Leak. Nível oito. Ok, vamos começar a usar... Usar aqui. Porque ali já deve estar tudo cagado os lugares. Então, né? É... Uh, pera. Na verdade, eu acho que o Keyword ali também já... Uh, pera. Não, aqui ainda não. É o Redish. É o Redish. Caralho. Ok. Vamos vir aqui. Aqui já temos... Dois. Eggland. E Corn. Sete e nove. Ah! F***! Ah... Ah, cara... Eu nem lembro o que era aqui, velho. Ah... 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 Vou ter que comprar, velho. Ah, mano. Ah... Já deixei até isso aqui já, velho. Nossa, que ódio, mano. Ah... É... Nossa, voltou para o nível 1. Ah, mano. Ah... Ah... Não é aqui. Não. Vá comprar a porta Vai que bom Nossa, cara Mano, que ódio Que ódio, que ódio, velho Que ódio Nossa, agora vai demorar pra caralho Pra ele conseguir o nível de volta, mano Cara, foda-se Deixa eu colocar aqui só pra acelerar Esta merda É só usar essa Mostra aqui pra vir logo Essa porcaria dessas plantações, velho Tá aqui nível 6 ainda Mano Vocês não tem ideia O que eu tô puto, velho Nossa Eu já tava aqui nível 3 ou 4 já, mano Aqui não tá nível 10, pelo menos Pelo menos Pior que aqui não tem o que eu vou trocar, né Ah Ah Oh, meu caralho Guardar isso aqui Tá, vamos ver Aqui Ok Temos aqui a última coisa da Colette Mas Vamos fazer uma coisa da Daria Você sabe de quem eu estou falando sobre? Ajudante Venha pra cá Seu posto está prestes a ser colocada Teste Gente A chuva Sabe o que vem depois da chuva? Arco-íris Olá Ajudante Eu tenho um sentimento de que você viria Você acha? Você colocou uma Carta Especialmente pedindo por um ajudante Quem mais iria? Hoje Eu preciso encontrar Um anel Para encaixar a estátua de bronze Que estou trabalhando Não Posso Falar Uma Única Sentença De que maneira? Me deu um R Me deu um I Me deu um N Me deu um G O que isso diz? O que eu preciso que encontre? Muito bem Eu escutei Se importa se eu ver a estátua Para que você tenha uma ideia Do que eu estou procurando É Mas Não está próxima De estar completa ainda Bem Isso é ótimo Que tal Como eu deveria saber Que tipo de anel Colocar nela Acredito que tem um ponto Então Um ruby ring Seria O que eu preciso Acho Por que está ficando vermelha? Não importa isso Encontre um anel Ajudante Está Tá Estou indo Suspeita Suspeita Tá Eu tenho um Rubis Tenho Oh my Ok É Dois pratas E um ruby Ok Eu trouxe a você Ah sim É o que eu estava esperando Então Como a estátua de bronze Está indo Ah é Eu a dividi no meio O que? Com as mãos vazias Você separou Uma estátua de bronze No meio Com as mãos vazias Certamente Vamos passar a surpresa Por favor Todos Trabalhos incompletos Os maiores artistas Acabamos fazendo Arrebentando Só por causa Que parece divertido O que eu fiz De mãos vazias É claro Mãos vazias Sim Mãos vazias Aquele monte de bronze Aquele monte de bronze Sim Ótimo Ótimo Tudo está bem Quando acabar Bem Digo E aqui está Sua recompensa Como sempre Não esqueça Prova Brut 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 O prazer é meu Ih Um anel Que Mica fez Brut E ela me deu um anel Desafira Ok Ah, certo Somente simples, o que é o que é Tem que ter algumas simples que só dão as coisas pra mim, né, velho I'm in trouble now Russ, poderia pegar um pra mim, por favor Vamos ver a da Mônica O que precisa? Não irá ficar bravo? Não irei, prometo, pode me dizer o que foi Encontrei uma woody próxima da floresta ontem Ela parecia realmente faminta também Então meio que dei as glosemas de Shara para ela comer Se ela descobriu o que eu fiz, ela irá ficar brava Na verdade, eu acho que duvido que ela irá ficar brava, se esse é o porquê O que eu faço agora? Que tal eu trazer uma troca de guloseimas para você dar a woody? Da que você deu a woody, iria? Sim, isso irá servir? E aí? O que você deu a woody? Bolo! Poder me trazer alguns? Bolo! Bolo! Não, eu não posso fazer bolo Não, talvez se a... Eu duvido que ela vá vender Bem, minha última esperança é se a Yui estiver ou vendendo cherry ou bolo Tá, eu nem tenho a Yui Por sinal Caralho, mano Ah, que ótimo É, Mônica, eu vou cancelar só a quest Lamento Lamento Cara, deixa eu ver se a Shara não... Não tá vendendo Eu duvido Eu acho que eu não vi ela vender Isso, mas... É Quanto que custaria? Cadê? Quatro? Ah, mas nem fui nela Mônica Se fosse, tipo, dois dias que viesse pra apontar hoje e amanhã colher Beleza Ah, mas não vou Mas não vou Hoje é festival? Caralho, primeiro dia do inverno Turnip flurry Ok Eu vi que a coisa tinha falado algo do tipo, né, a Shino Oh, well Ok, vamos cuidar das pontações Cara, eu tenho que falar com o povo, né, senão... Ah, não vai chegar no... No 10 de se escambar daqui 7, 4 Ok Ok Eu tenho que ver qual que era, porque eu não lembro exatamente o que é esse evento. Eu realmente não lembro. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. eu estou gelando mas o turno flores está para começar para que se para mim aquecer com sorte mica não brinque muito duro ou você irá pagar por isso Ok e isso pode ser mais fácil que dito do que feito hoje o turno flurry é melhor me segurar um pouco é iria ser horrível seu acidentalmente arrebentasse alguém com uma turn rápida Eu diria, e não esqueça As senhoritas participando no evento Ah é, obrigado irmão Eu quase fugi da minha cabeça, mas aí Não se preocupe Eu estarei guardando minhas verdadeiras bolas de fogo Para você Poxa Estou lhes longeado A turnip flor está prestes É só jogar turnips Nada de cortar os turnips Certo, parece bem óbvio para mim Eu irei ter que lembrar, guys, de novo De novo? Karina, por favor, tente fazer Menor dos esforços, que tal Me desculpe, eu não posso levantar Nada mais pesado que um garfo Ah, e sobre as roupas de Evelyn? Mano, aquele sorriso maligno dela E coisas na No papo de vendas Ah, ok, ok Tem dor na minha pesada A turnip flor, e hoje Eu irei fazer uma melhor Isso aí Eu tive que aprender como jogar muitas coisas Com precisão Mortal para o meu último trabalho E o trabalho era Ninja Você realmente deseja saber? Pensando de novo? Não Jogar turnips é o mais duro que você pensa Mas dá de jogar agulhas, ok? Por favor? Ah, vamos Se eu necessariamente acho que eu jogaria agulhas Mica, isso seria as perigosas Porque eu acho que ele não está convencido Por que será? Fuk 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 Mas tá, pelo menos temos mais uma em nível 10 Pergunta quem irá ganhar desse ano Você não sabe nem o que é competição, irmão Tem que perguntar Definitivamente será eu Brrr Muito bem, a turnip flor Ficaria empolgada De frente da minha filha Perpetuosa Ornamento de abril Nossa E aí A turnip flor está chegando Um dia Pia jogou ketchup Pelas turnips E garotas As pessoas estão bravas Por que você me disse Que deixaria isso mais fácil De desviar? Você disse que ajudaria os banhos A fazerem uma matança também Em questões de Piadas práticas Eu nunca Ketchup Para essa garota Entendo essa garota Ok 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 Registrar Registrar Quero participar Poder afilar as regras Ah, jogar barás Nossos oponentes Realmente é tão simples Se você ver uma golden turnip Pegue-a rapidamente Acerrar alguém com ela Irá dar muitos pontos Você poderia até fazer Uma reviravolta Dramática Ah, eu nem vou participar Essas são as regras Para a turnip flurry Resumindo A ideia do festival É jogar turnips Dos seus oponentes É realmente tão simples Se você ver Uma golden turnip Agarra rapidamente Acertar alguém com ela E atirar muitos pontos Você pode checar O canto superior direito Da tela Para ver quantos pontos Você fez E quanto tempo resta Sem mais atrasos Vamos começar Au Mano Não Mano Eu vou pegar o negócio O negócio Cara Mano Mano Velho Não pega Mano Qual foi Velho Ah Já perdi Mano Na moral Mano Não é possível Clicoar Não pega Eu ganhei Bullshit Bullshit Eu não ganhei Eu definitivamente Não ganhei Vocês podem contar A quantidade de pontos Que a Marion teve Que sei lá Que qualquer um Das pessoas teve Passou disso Que a quantidade De 500 Que eu vi Aparecendo na tela Não foi pouca Bullshit Completo Foi comprado Isso aí É É Vamos vender Isso aqui Tá Vamos falar Com o povo daqui E ver se temos A Yui E fazer uma Comércio Eu devia ter feito isso Eu acho que é mais rápido De qualquer modo Então temos a Yui Tema de inverno Que a quest Que a quest Qual é Sakuya A simple A simple Se não se importar Cara Vamos fazer mais uma coisa Da Daria Vamos fazer hoje Um dia de Daria Você treinou Ou melhor Esse vídeo Um vídeo de Daria Você treinou Para ser um competente Ajudante Ajudante Tenho certeza Você deve estar Com vontade Encontrar a todos Então é hora De eu introduzi-lo Venha para aqui Imediatamente Ok Mas ela não está ali Ela está ali em cima Fui beitado Aí está você Estava esperando Me desculpe Que eu demorei tanto Não está ok Eu estive esperando Por muito tempo Bem isso é bom Então Quem você irá me introduzir Bem vindo a Daria's Radiant Rainbow Tour Isso é onde agora Se você continuar Com a sua posição De meu ajudante Precisaremos fazer algo Sobre sua educação Nas artes De acordo Hoje eu devo dar a você Um tour guiado Para Privera Forest E introduzi-lo A cada uma Das minhas Obras de artes Que eu instalei lá Então O quem eu deveria Ser introduzido É Eu acho que eu irei passar Imagine o que a vila Iria pensar de mim Se soubesse Que eu estava envolvido Qual o problema Com o Olá Educado Para uma obra de arte Vem ajudante Não fique com vergonha Broth Tá Vamos Essa é a Twilight Kitty É uma expressão de Uma emoção universal Outra É tão importante Isso não é a parte importante Que eu estou dizendo O pilar do filler No começo era somente Um pilar aleatório Ficando aqui Mas Esse é tedioso Não é? Então eu fiz um rosto nele Adornei com flores Devinamente Ficou mais fofo Isso Eu me lembro Da Rainbow Bridge Da ponte Arquíris Não acabou linda? Sinta-se livre Para atravessá-lo O quanto quiser Ok Não sei se tem que cair Todo Então Esse é o Twilight Kitty É uma expressão de Ela vai falar a mesma coisa Não lembro se tinha Eu sei que tem as interações Próxima à casa dela Eu não lembro se tem Mais alguma coisa Aqui está Big Flamely Ela é um espírito do fogo Uma jovem senhorita Queria leite O corpo dela é alto Destruição Entendo Deixa eu ver se aqui Tem alguma coisa Aqui Se eu não tenho Não tenho certeza Se dá tempo Quer isso de novo? Mika Por que você está me perguntando? God damn it Esse é o Kitty Deu uma olhada A expressão dela Não é incrível Expressão Tal lamento profundo Para o mundo transiente Não pode ver como A dói Parece completamente Uma expressão vazia Para mim Somente mais uma Tem mais uma Aonde? Aqui É feita para entregar A praticidade De observar a floresta Certa Eu acho que era isso Se acha? Próximo é Ah espera Eu acho que era o último Finalmente Bem Você aprendeu algo? Sim Você é aleatório É Poderia dizer isso Então poderia Então isso é tudo Que eu peço Tenho certeza De introduzir Eu tenho certeza De introduzi-lo A toda Minha obra de arte Aqui em diante Certo? Eu acho Aqui está seu pagamento Pelo dinheiro de trabalho Com o meu guarda-costas Te vejo então A arte Passa muito acima Da minha cabeça Ok Eu vou estar parando O vídeo por aqui Se você gostou Do vídeo Deixe aí Aquele gostei Aquele favorito Para ajudar Na divulgação Comente aí Embaixo O que você achou Do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Para entrar Melhor para os próximos E se inscreva No canal Para estar dando Aquela Força Caralho Nossa Que escada Na garganta Bem Lembrando Que na descrição Do vídeo Temos no Twitter E no Discord Do canal Então dá aquela colada Lá Mas é isso daí Então galera Valeu Falou Foi